O que eu faço para extravasar? Geralmente eu uso dois sistemas muito bons de extravasamento. O primeiro é esporte, eu gosto muito do esporte. Eu gosto de praticar exercício, principalmente exercício na natureza. Então quando eu estou precisando, pego a família aqui, a gente corre para a natureza e vai fazer uma trilha correndo. Eu gosto muito de surfar, então eu surfo. Enfim, esportes. E o segundo ponto que a gente gosta de fazer muito aqui é dançar. A gente põe música alta e mexe o corpo até... Sabe quando vai chacoalhando? Vai balançando, balançando, parece que vai saindo umas coisinhas assim. Para mim a dança é isso, né? Não sou nenhum dançarino, mas mexo o corpo com vontade e enfaticamente. Então isso são as estratégias que a gente usa aqui. Então usem esses artifícios, hein, gente? São artifícios importantes. Porque o lado mental é muito importante, né? Emocional.